E aí, galera, bem-vindos a mais um FPS Podcast. Eu sou Gil Andrade e eu estou com pessoas especialíssimas aqui comigo hoje. Vocês vão conhecer e acredito que, assim como eu, vão gostar também. A gente está aqui com o Edgar Andrade e o Leopoldo Barbosa. Bem-vindos. Olá, tudo bom, galera? Estou feliz demais de estar aqui com vocês. Que bom, a gente também. Bem-vindos também, professor. Olá, pessoal, que bom. Estou feliz demais também. Estou curioso para ver o que é que vão achar dessa doidice que eu vou fazer aqui. A gente vai conversar sobre muita coisa. E aí, Edgar, já que você veio de fora, está aqui com a gente e tudo mais, Leopoldo já é da casa, a gente quer saber quem é Edgar Andrade, de onde você é, o que é que você faz. Então, eu nasci nu em Limoeira. Não, estou brincando. Esse é um bordão de amigo meu, Paulo Gordo. Eu sou publicitário de formação. Mas trabalho com tecnologia e inovação, desde que me entendo por gente. Hoje, estou com um negócio chamado FabLab Recife. FabLab Recife. É um laboratório de inovação. A gente tem impressoras 3D, cortadora laser, uma série de máquinas e, essencialmente, pessoas que ajudam a tirar as ideias do juízo e colocá-las no mundo real. E rodo, por tudo que é canto, desse Brasil aí, falando sobre o futuro das escolas, dos negócios, das cidades e como a transformação digital vai impactar a vida da gente em vários aspectos. Na verdade, tudo que a gente faz hoje vai ser feito de um jeito diferente nos próximos 10 anos. Vai ser radicalmente diferente nos próximos 10 anos. E eu venho trazendo um pouco das minhas doidices aí, para tudo que é canto, para ver se mexe um pouco com o juízo das pessoas. São doidices muito bem-vindas. É coisa boa. Já fico animado. Falando sobre isso, o Leopoldo pode circular em muitos âmbitos disso, né? Educação, tecnologia, saúde. E aí, a gente também quer saber, o pessoal quer saber, na verdade, que está vendo e nos ouvindo, quem é Leopoldo Barbosa. Eu sou Leopoldo, eu sou pernambucano de coração. Estou aqui em Pernambuco já há mais de 17 anos e sou psicólogo e trabalho com psicologia cognitiva, né? Então, a psicologia, ela tem uma interface direta com vida, com qualidade de vida, com inovação e com gente, né? Eu acho que esse é o ponto central da nossa conversa. Como trabalhar com gente melhor. Total, e psicologia talvez seja a disciplina mais relevante desse momento que a gente está vivendo, né? Vamos falar sobre isso. E aí, realmente, partindo desse ponto sobre inovação, sobre o que as pessoas estão inseridas dentro da sociedade mesmo, é legal, você falou que trabalha com tecnologia, fazendo esse intercâmbio de palestras, conversando com as pessoas, mas como é que você chegou a partir desse caminho? Vixe, Maria, vai dar umas quatro horas. Mas pode contar um spoilerzinho, já que é muita coisa, né? Eu vou tentar trazer algumas experiências que me trouxeram até aqui. Como eu falei, sou publicitário de formação, mas trabalhei muito pouco tempo com publicidade. Tive uma agência, mas eram cinco sócios num negócio, quatro sócios num negócio muito pequeno, ou seja, não dava para alimentar ninguém e não durou muito tempo. Tive uma experiência incrível com políticas públicas, entre 2007 e 2010, que foi fundamental para a minha vida, que foi quando eu decidi e, na verdade, eu entendi o que significava a política pública e decidi que provaria que é possível ganhar dinheiro e contribuir para construir um mundo melhor. Na época, não existiam negócios 2.5, né? O setor 2.5, não existia negócios de impacto social. Ou você era porco capitalista, ou era hippie, ou era hongueiro, na pior acepção do termo. Então, vivi um pouco disso, dessa experimentação de políticas públicas e mergulhado sempre nesse universo do Porto Digital, que é um dos principais parques tecnológicos do Brasil, envolvido nesse universo de games aqui, no polo de games aqui de Pernambuco e tal. E o FabLab nasce em 2014 por conta de um projeto de uma lixeira interativa que a gente ia instalar num parque. Eu vendi como se fosse fácil, mas, na hora de implementar, foi uma confusão danada. E foi quando eu descobri que a gente precisava ter um lugar com máquinas que ajudassem a gente a prototipar coisas, a materializar fisicamente as coisas. E, no meio desse processo todo, tive uma experiência muito rica em 2019, quando me chamaram para participar de um reality show chamado Batalha Makers Brasil. Era uma espécie de masterchef desse universo maker de inovação. Marcelo Taiz era o apresentador e eu fui um dos jurados, junto com Rita Voe e Cavallini. E esse programa passou para a América Latina todinha. E, graças a ele, eu me tornei internacionalmente desconhecido. Porque passou para tudo que é canto, mas ninguém viu. Mas já fica a dica aí, viu? Não era para procurar. Dá para achar aí. E, mais por causa do Batalha Makers, eu acabei fazendo amizade com o criador do argumento do programa, Flávio Medeiros, e a gente criou uma plataforma de conteúdo chamada Canal Maker. E aí, todo mundo acha, agora deu certo, deu tudo certo. A gente conseguiu patrocínio, não sei o quê. Só que aí também não deu, porque só tem 4 mil inscritos, né? Então, inclusive, quem quiser, procura aí no YouTube Canal Maker para se inscrever também. E é legal você trazer isso de tentativas de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E é o que a gente sempre busca falar aqui para a galera. Sempre dentro de um contexto geral, falando sobre saúde, né? Para a galera que está terminando a escola, vai começar a faculdade. Ou para quem já está no mercado, é muito importante ter essa noção do que fazer da vida, né? E eu acho que o Leopoldo pode falar isso a partir do que a gente escolhe. Qual a decisão principal, o que é que um jovem, por exemplo, pode pensar e escolher a partir disso? E como você escolheu a sua área, né? Eu acho que é um percurso importante e faz todo sentido. Fazer muita coisa faz parte da vida. Nós precisamos ter experiências. A teoria é totalmente diferente da prática. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não tinha certeza se eu queria psicologia. Por que você escolheu ser psicólogo? O que é que faz a gente escolher alguma coisa? Em geral, a influência das pessoas próximas, as pessoas que nós temos como referência. Eu não tinha nenhum psicólogo na minha família. Meus pais não eram psicólogos, eram professores. E aí eu escolhi ser psicólogo e me identifiquei muito com a área. É interessante que a gente fala muito de orientação vocacional. Você vai fazer uma orientação para escolher o que você vai querer fazer da vida. Gente, a gente precisa pensar sobre isso e discutir um pouco mais. E aí eu entrei na psicologia e quando eu entrei, aí sim, de fato. Eu me identifiquei muito com a área e, a partir daí, eu comecei a pensar na minha formação, que foi uma formação em psicologia hospitalar. Tem muitas áreas na psicologia e eu queria trabalhar com gente. Eu queria trabalhar com atendimento, eu queria trabalhar com comportamento. E o hospital foi um grande desafio para mim. E aí eu fiz essa costura, saí da minha cidade, no interior do Rio Grande do Norte, fui estudar na Paraíba, na faculdade, fui fazer especialização em São Paulo e depois foi que eu voltei para Recife. Então, é um percurso de você ter muitas experiências. Eu acho que isso é o mais interessante. Porque a gente está aprendendo que escolhe uma coisa e vai ser aquilo para o resto da vida. E, na verdade, você escolhe, tem experiência e você vai validando as experiências que você vai tendo. E o mundo, ele nos convida a essa disrupção, de pensar a sua escola, a sua abordagem, a sua especialidade e fazê-la inovar. Você se vê no espaço de aprender coisas novas, mas também de ajudar pessoas a aprenderem e a formatarem coisas novas para sair do senso comum. E a gente tem a ciência validando tudo o que a gente faz. Que massa. E entra muito nesse ponto, né, Ligar? Que você já trabalhou e envolve muito nisso, né? De pensar, de criar, de estar inserido. E como é que funciona para você? Acho que antes até dessa reflexão sobre a nossa capacidade de criar coisas, de inovar, de criar coisas diferentes, na largada, trazendo um pouco dessa fala de Leopoldo, eu acho criminoso, eu acho um absurdo um jovem, uma jovem de 17 anos de idade ter que decidir o que vai fazer da vida. Esse próprio conceito do que fazer da vida, de carreira, não faz mais sentido hoje. É muito Last Week, eu descobri esse bordão novo semana passada, né? Ah, não sei o que, esse é muito Last Week. É muito do passado. Esse negócio de carreira não faz mais sentido. Veja, a pessoa que vai viver até os 130 anos de idade com saúde, ela já está viva. Eu só sei que não sou eu, porque com a qualidade de vida que eu levo, eu não vou... Vou melhorar isso, meu, Digar. Passa dos 70, estou feliz demais. Vou falar de indicador comportamental, já, já. Não, mas na frente eu vou falar até do... Eu fiz aquele mapeamento genético, mas na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre profissões de saúde no futuro, né? Mas a pessoa que vai chegar aos 130 anos de idade, ela está viva. É impossível você conceber que essa pessoa, aos 17 anos, vai escolher uma carreira e vai passar 113 anos da sua vida fazendo a mesma coisa. Só com isso, não é verdade. Então, na minha visão, essa pessoa, ela vai fazer biologia, aí depois vai fazer teatro e depois vai fazer medicina. E vê que profissional magnífico esse ou essa que vai ter a experiência de biologia, teatro e medicina. É. Isso. E dentro da sua própria área, você tem a possibilidade de diversificar caminhos. Sim. Eu acho que esse é o movimento. Porque há algum tempo... Isso é uma verdade, né? As crianças já nascem com profissão. Como assim? Vamos lá. Quando as mães, os pais estão grávidos, né? Ah, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Já tem nome, já tem time de futebol, já tem toda uma vida traçada. E isso é muito complicado porque é uma cobrança gigantesca para que as crianças e adolescentes escolham essa sua área da vida. como se isso não fosse mudar ao longo do tempo. Mas é bom para psicólogos, né? Que aí já vai ter cliente garantido. É verdade. Os pais lascando o juízo dos meninos e das meninas. Mas eu estou falando isso por dois pontos importantes, né? Eu trabalho na clínica com adultos e idosos. E aí a gente tem um recorte. A gente tem um leque de pessoas insatisfeitas com a vida, sobrecarregadas. Uma coisa é você estar sobrecarregado com a coisa que você gosta. Outra coisa é você estar sobrecarregado com algo que você não se identifica. E o outro ponto, como eu cuido de idosos, eu escuto muito. Ah, eu poderia ter feito diferente. Hoje eu tenho vontade de fazer uma coisa diferente. E nós vivemos hoje um movimento de idosos que voltam para a faculdade porque eu sempre quis fazer isso, né? Mas eu nunca tive a oportunidade porque eu aprendi que eu tinha que fazer tal área. Eu tinha que cuidar disso, cuidar dos meus filhos. E esse é o movimento de transformação que a gente vive. E a gente tem uma geração hoje muito mais ousada dentro desse processo. E ativa, né? Ativa, ativa. E as próprias metodologias de ensino têm incentivado isso. A gente sai daquele movimento do professor tradicional que eu falo, eu sou a caixa do saber e você vai aprender tudo comigo. E, na verdade, o conhecimento está aí. Eu lembro, olha a história. Quando eu fazia especialização, eu precisava de um texto. Aí eu ia numa biblioteca lá em São Paulo. A gente checava pelo computador a revista, o artigo, pedia a cópia. Imagina, uma semana depois eu ia buscar para tirar um xerox. Hoje não. O conhecimento está aqui. Então, não existe alguém detentor do saber. Existe um conhecimento que se transforma. E aí a gente tem as metodologias ativas de ensino que tornam o estudante ativo na sua aprendizagem. Ativas na produção do seu conhecimento. Aí a gente tem uma máquina de fazer coisas novas. Porque a nossa mente não para, não se aposenta. A mente não se aposenta, não. A gente pode até querer se aposentar. A mente, não. E aí a gente tem pessoas que aumentam a idade e a mente continua ativa. Aí eu escuto dos meus idosos. Olha, a minha cabeça continua ativa. O meu corpo não responde. Agora, e o mundo também não está conectado com essa nova pessoa idosa? Porque na minha infância, adolescência, as pessoas de 60 anos que eu convivia eram pessoas velhas. Eram, inclusive, aparentemente velhas. Com aquela identidade de um senhor ou de uma senhora que vai ficar em casa, não vai fazer atividades. E vai para o terraço de tarde, tomar um café, é isso? Vai fazer crochê, vai aprender coisas novas. Essa era a imagem. Hoje, as pessoas com 60, 70 anos de idade são absurdamente ativas. Com 80 anos de idade, é absurdamente ativo. Sim, redes sociais, WhatsApp. Eu costumo dizer isso, é verdade. Minha mãe teve Facebook antes de mim. Minha mãe é uma senhora idosa, né? Não que eu não seja um senhor. E aí, a gente vive esse movimento. E essa é uma inquietação que todas as áreas precisam ter, principalmente a de saúde. Você estava falando da questão dos idosos. Hoje, existem muitas tecnologias que todos os profissionais de saúde precisam conhecer que os idosos vão se beneficiar com elas. Total. Delas. Na psicologia, especificamente, a gente vive um movimento de transformação, uso de realidade virtual, estratégias de simulação. Isso se amplia para a área de saúde. Então, a gente vê cada vez mais os cursos de graduação pensando na prática. Isso. E como essas pessoas vão ter experiências prévias que vão deixá-las mais confortáveis no mundo profissional. Porque, assim, você parece que acaba a faculdade e é jogado no espaço que você não conhece. Porque existe... E tem que se virar, né? Exato. Não precisa ser assim. E esse é o movimento da inovação, né? Nós temos currículos, que os currículos, eles são padronizados. E aí, as universidades, elas vêm modelando estratégias para que os estudantes possam ser catalisadores desse conhecimento novo, né? E cada vez mais conectados com o mundo real. Total. E parte desse... Partindo desse princípio, na verdade, eu queria te perguntar, Edgar. Para a área de tecnologia e inovação, como a gente está falando, a gente não precisa se prender, o estudante nesse caso, né? Não precisa se prender a uma coisa só, né? E é o que a gente sempre fala para o pessoal aqui também nos podcasts. E aí, a respeito do futuro e áreas que a saúde, né? A área da saúde pode proporcionar para o futuro, para o mercado de trabalho. Qual a inovação que você vê a partir, sei lá, daqui uns 5 anos, 10 anos? O que é que a saúde no futuro, o que é que a tecnologia pode influenciar é para esses jovens dentro do mercado de trabalho, por exemplo? Veja, tem algumas tendências de adoção de tecnologias que já estão acontecendo. Por exemplo, fala-se muito na telecirurgia. A primeira cirurgia remota foi feita em 2001. Nos Estados Unidos, um médico fez uma cirurgia com um robô, num paciente que estava na França, se não me engano. Tecnologias como bioimpressão, por exemplo. Um dia desse eu estava vendo, a galera conseguiu imprimir a partir da mistura de células-tronco com um gel biocompatível. Criaram uma matéria que foi usada numa impressora 3D e imprimiram um coração de um coelho totalmente funcional. Esse ainda não conseguia bombear o sangue, mas com todas as outras funcionalidades já ali. Ou seja, em pouquíssimo tempo a gente vai conseguir imprimir corações num laboratório. E é engraçado isso, Leopoldo, porque eu parei de fumar há mais de 20 anos, mas na época que eu fumava eu brincava e dizia rapaz, não tem... Vê só, há 20 anos eu dizia isso. Eu dizia não tem para que me preocupar com doença... Sim, claro. Será? Eu dizia, veja, eu dizia isso. Eu dizia, porque daqui a 20, 30 anos se eu tiver algum problema no pulmão isso é muito fácil. Eu vou entrar numa farmácia, a galera vai coletar o meu DNA, vai imprimir um pulmão. Veja, eu não sei se eu usava o termo imprimir, mas eu vou sair dessa farmácia com um pulmão novo, vou numa clínica e a galera vai trocar e eu já vou sair andando. Então, eu dizia isso há 25 anos, quando eu fumava. Na época, obviamente, todo mundo ria da minha cara e aquilo parecia mais uma expressão de ficção científica, mas hoje é uma realidade muito próxima, não com essa brincadeira de você chegar numa farmácia, mas já vai acontecer, entendeu? E já acontece. Aí eu acho que a gente tem a interface das áreas. Por exemplo, fisioterapia começou a trabalhar com o uso de próteses, órteses, usando tecnologia de uma maneira muito direta. O pessoal dá odontologia com as impressoras nos consultórios que fabricam os dentes. Então, na psicologia, a gente tem hoje uma série de testes psicológicos que você já faz a correção online. Você aplica digitalmente, você pode, o paciente está na casa dele, você aplica um teste de atenção, ele lá você monitorando pela câmera. E você já tem o resultado na hora. Antes a gente tinha todo um processo mais burocrático. Então, nem tudo vai ser digital, mas muita coisa já é. E isso é um avanço, né? Então, tem esse espaço. Só voltando para a tua pergunta, que eu acho que tem uma relação com o que você falou, Edgar. A interprofissionalidade é algo que é necessário, em todas as áreas, e na área de saúde principalmente. Não dá para um profissional de saúde trabalhar sozinho. É impossível. Se eu não me comunico com outro profissional, eu estou fazendo algo que é só meu, é multifacetado. Não é assim que funciona. Quem deve ser privilegiado é o paciente. Então, o profissional de saúde, ele está a serviço do paciente. Então, essa é uma transformação, né? Eu tenho que atender aquela demanda lá. Então, qual é o melhor tratamento para ele? É um tratamento que é discutido. É, tem um mantra que eu repito duzentas vezes por dia, que é o seguinte, que ele precede qualquer adoção de tecnologia, porque ele envolve simplesmente uma mudança de comportamento. E o ser humano, né? É, total, total. A gente estava falando, são duas pessoas aqui na mesa, que seus trabalhos são baseados em interações com pessoas. Inclusive, eu não gosto de me apresentar como CEO do FabLab, eu gosto de me apresentar como juntador de gente, que é onde eu me identifico. Acho que é talvez a única qualidade que eu não tenha vergonha de dizer que tenho, a minha capacidade de juntar gente para resolver problemas. E Leopoldo ajuda as pessoas a reservarem os próprios problemas. Os próprios problemas. E tem um mantra que eu repito duzentas vezes, que é, para inovar, é fundamental juntar gente diferente. Então, se você pega um time com três arquitetos e pega um time com uma bióloga, uma engenheira eletrônica e um arquiteto, o segundo projeto vai ser muito mais rico do que o primeiro por razões óbvias. Porque você pega pessoas com olhares diferentes sobre o problema que você quer resolver, com experiências diferentes, conhecimentos diferentes. E dessa mistura, fatalmente, vai surgir algo novo. Então, a dica para os estudantes de áreas muito específicas é que esses estudantes precisam se conectar com outras áreas, com outras pessoas, com outras habilidades e experiências. E é muito importante, o pessoal aqui que vai começar a faculdade, Leopoldo está falando bastante disso, tem essa interação com outras áreas, outros cursos, aqui na FPS mesmo. E aí, eu queria saber de vocês, durante a graduação, da experiência de vocês, vocês tiveram isso ou é algo mais novo? E aí, como foi? Olha, a minha graduação tem um tempo, eu tenho mais de 20 anos de formado. Então, você imagina um ensino totalmente tradicional e, assim, quando a gente fala sobre isso, eu acho que é importante também, não é que o ensino tradicional não funcione, viu gente? Claro. Quando a gente começa a falar das metodologias... Exatamente, exatamente. A gente vê que a gente tem um resultado diferente, importante e muito potente com a utilização de metodologias ativas porque você já começa a trabalhar habilidades de interação, que antes a gente não tinha. A gente tinha, quando fazia um trabalho em grupo, um trabalho em equipe, mas de uma maneira geral cada um na sua, fazendo seus trabalhos, as suas atividades... O que não é ruim também, né? Isso, e que para algumas coisas é necessário. Sim. O contexto de 20 anos atrás, talvez 10 anos atrás, funcionava. A discussão é porque aquele modelo não cabe mais no tempo de hoje. Isso. Isso. A gente tem outros recursos que, inclusive, facilitam a aprendizagem, né? E é interessante, você falou de juntar gente e da dificuldade que é juntar gente, porque, naturalmente, o ser humano, ele tende a resistir a algumas mudanças. Mudança de comportamento, as pessoas dizem muito. Olha, na terapia cognitiva, a gente trabalha com mudança de comportamento. Certo, mas tem um contexto para você mudar também. E tem uma máxima das neurociências que é muito interessante, que vem do princípio da biologia. O nosso cérebro, ele tem um dispositivo de alerta que é de luta ou de fuga. Então, para tudo, o nosso cérebro vai entender se é algo que eu conheço, que eu já vivi, que eu tive uma experiência positiva, é algo seguro. Então, eu continuo lá. Se é algo que eu não conheço, que vai me desafiar, que tira da minha zona de conforto, que eu não sei o resultado, eu ativo luta ou fuga. Então, a gente precisa começar a enfrentar esse mecanismo de lutar e de fugir de coisas que nos desafiam. Então, a vida é um desafio. Não quer dizer que seja uma competição nesse aspecto. Então, a gente precisa pensar em como juntar a gente é importante para que a gente se desafie e consiga produzir coisas melhores. Eu acho que é um pouco por aí mesmo. É verdade. Desculpa, Edgar, pode falar. Não, é que talvez um recado para quem está começando agora que eu considero muito importante. Aí eu vou me meter aqui na Leopoldo. Se eu falar besteira, por favor, você... Se mete, se mete. Não, porque eu sou muito curioso. Eu saio pegando coisas que não necessariamente tenham a ver com minha agenda do dia a dia. E, alguns anos atrás, eu peguei um livro chamado Normose e eu fiquei encantado com esse conceito. Porque uma das coisas que eu mais combato na vida é essa necessidade eu acho que patológica mesmo que as pessoas têm de se encaixar em padrões de normalidade. E é engraçado, se você chega numa festa com a galera que chegou aqui primeira semana de aula, né? Semana que vem, né? É, semana que vem. Acabei de datar o podcast. Imagina. Enquanto existe semana que vem para você vir estudar aqui na FPS, pode vir, gente. Está tudo certo. Esse podcast acabou de ficar last week. Tudo certo. Enfim, para quem vai começar na semana que vem, no próximo semestre, no próximo ano, não importa, é engraçado porque toda vez que você chega num lugar estranho, a primeira coisa que você faz é procurar quem é parecido com você esteticamente. Você tenta se identificar com alguém para tornar aquele ambiente menos estranho. Mais seguro. Identificação, né? É, e aí você vai se aproximando daquela pessoa e, ok, é natural, é para a gente se sentir mais tranquilo, mais à vontade e tal. Só que, para fazer as coisas diferentes, para inovar, é fundamental que você saia desse ambiente de segurança. Então, se você está chegando nesse momento, a maior dica, talvez, a dica mais importante que eu dou para quem está começando é de tentar se aproximar de pessoas diferentes. Tentar se aproximar de pessoas que vão trazer conteúdos novos para você. Isso vale para a rotina, isso vale para uma festa, para você conhecer experiências novas e vale para a sua carreira, vale para o caminho que você vai seguir. Quando se fala muito em computação, nessas tecnologias todas que estão surgindo, e essas tecnologias, elas são transversais e abraçam todos os aspectos da nossa vida. então, como é que na saúde, que disciplinas você pode conectar com a saúde para criar experiências novas? Eu vejo computação e design como disciplinas estratégicas para qualquer coisa da vida, para qualquer experiência que você fizer, entendeu? E eu acho que já me alonguei demais nessa fase. Mas é importante isso que você fala porque a gente tem investido nisso, principalmente na graduação a gente tem projetos de extensão, por exemplo, e projetos de pesquisa que a gente incentiva que sejam pessoas de cursos diferentes. E é justamente isso. Aqui também, para o estudante, para quem está entendendo melhor sobre esses cursos de graduação, funciona assim alguns laboratórios, práticas, extensão? Não só laboratórios, mas principalmente práticas, extensão, e a gente tem incentivado pesquisa. E é interessante porque essa semana eu recebi um mestrando novo que é cirurgião, e ele quer pesquisar a percepção dos residentes sobre o processo pedagógico da residência. Veja que interessante, porque a gente está adaptado pelos estigmas, o cirurgião vai fazer pesquisa quantitativa. Do mesmo jeito que olha um próprio psicólogo, o psicólogo vai fazer pesquisa qualitativa, eu trabalho com quant. Então, assim, a gente tenta estimular isso, e isso tem uma razão de ser que não é de hoje. As teorias de grupos falam muito disso. Todo grupo vai passar por um momento de turbulência, e isso é necessário porque um grupo muito coeso é um grupo que vai estagnar, ele não vai evoluir. Então, se eu não sou inquietado por outra pessoa, se eu não tenho algo que me incentive e me estimule, eu vou ficar numa zona de conforto, e essa zona de conforto ela vai me deixar ali, que aparentemente é uma zona de segurança, mas é quase uma zona de auto-sabotagem. Isso era o que acontecia muitas vezes nas profissões, na psicologia, enfim, qualquer outra área, as pessoas se apegavam, sei lá, eu fui formado em determinada teoria, então isso vai ser a minha tábua de salvação, eu me agarro nisso o resto da vida. E não precisa ser. Não precisa ser assim, porque a gente vai aprendendo coisas novas, a nossa capacidade de continuar aprendendo, ela é perene, e a gente tem que aprender coisas novas todo o tempo, a gente faz isso todo o tempo. É verdade, e faz parte do que a gente já estava falando. Uma pergunta que eu acho que a galera pode se fazer é assim, se repaginar dentro do mercado durante a graduação, na vida em si, e inovar a partir disso, é importante em que grau? A inquietação tem que começar na graduação, desde as relações que você faz, sair do seu grupo padrão da sala, conversar com outras pessoas, conversar com pessoas de outros cursos. E a graduação é uma etapa da nossa vida, e a graduação não é só a faculdade. Eu costumo dizer para os meus estudantes, olha, você está participando de que eventos? Ah, mas às vezes tem um curso de evento, mas tem tanto evento gratuito, tanto evento online, a gente teve esse movimento de pandemia que abriu tantas portas, e esse é um espaço para que as pessoas possam aproveitar. então não se limitem à graduação da faculdade, abram espaços, visitem instituições diferentes, conversem com pessoas diferentes, assistam coisas, escutem podcasts que não são os podcasts que você mais gosta de ouvir. De vez por outra, eu digo, você está ouvindo alguma coisa nova? Não, é o podcast que eu escuto sempre, que eu gosto. Sim, e o que você está ouvindo de novo? O que você está vendo de novo? O FPS Podcast pode, hein, galera? O FPS Podcast é dinâmica, aqui é um negócio pesado. É, e... Tem um recado que eu tenho dado, principalmente para estudantes de ensino médio, mas que vale também para cá, que é... A gente está vivendo um cenário de muita agonia. Eu digo isso porque eu trabalho isso em terapia, tá? É importante. E na sessão que eu tive... Eu estou datando de novo, na sessão que eu tive essa semana... Esses dias. E é muito doido porque meu terapeuta, ele fica pautando... Eu já estou com uns quatro livros para escrever. É sério, um deles é sobre como perder o medo de errar. Sim. E aí, isso já virou outro podcast, Outra conversa nossa. E o que surgiu essa semana é uma viagem muito louca, que é a sociedade da ansiedade autônoma. Porque eu estou viajando e descobrindo que a ansiedade, ela está... Não tem a história do medo que Steve Hawking tinha da inteligência artificial se tornar independente da gente. Pronto. A viagem que eu tenho é que a ansiedade nessa sociedade que a gente está vivendo, ela está se tornando independente da gente. Ou seja, ela está assumindo o controle da vida da gente. Vê que viagem louca isso. E não duvido que seja a verdade, viu? Não, sério. Eu vou já falar sobre isso. Quando eu começar a escrever, eu vou compartilhar com vocês. Por favor. E aí, o que é que eu tenho dito muito para estudantes de ensino médio e para quem está iniciando no ensino superior, que é, veja, o mundo está pedindo pressa. Ok que você tenha pressa, mas não pode ter agonia. Você não vai resolver sua vida toda com a prova do Enem. Você não vai resolver... E é surreal, porque tem pais, tem famílias que chegam na educação infantil perguntando o que é que a escola está fazendo para preparar as crianças. Isso, exatamente. Existem cursos de férias para crianças da pré-escola. Minha gente, isso foi sem noção. Vamos com calma, respirando. Então, você tem que entender que, pô, se você vai viver 80 a 120 anos, você tem 17 hoje, não tem para que você pautar a sua vida numa agonia desses 4, 5 anos que você vai viver na universidade ou 6 anos de medicina, não tem para que. Então, você tem que viver. É interessante isso que você fala, é diga assim, faz muito sentido. A nossa sociedade é uma sociedade ansiógena. Tudo gera ansiedade, tudo é para ontem. A gente aprendeu que tudo é instantâneo. Não, tudo não é instantâneo. Existem os limites que a gente precisa aprender a dar, inclusive para as máquinas. Se eu for ficar plugado no meu celular todo o tempo, eu vou ter trocentas coisas para fazer e eu não vou conseguir me conectar com absolutamente nada. E é interessante quando a gente começa a pensar sobre o movimento mundial, não é que você tenha que fazer tudo ou fazer nada. Porque as pessoas também pensam na dicotomia. Ou eu sou plugado no 220 ou então eu não vou fazer absolutamente nada. Vou viver uma vida simples numa casa de sapê. Não é assim que funciona. Mas existe um movimento de pressa, felicidade e sucesso que são palavras que se confundem. As pessoas associam felicidade a você estar bem todo o tempo e a vida não é assim. As pessoas associam felicidade e sucesso a você ganhar muito dinheiro e rápido. Então, sucesso não é só ganhar dinheiro. Então, sucesso tem a ver com realização. E essa construção ela leva tempo. Então, não é incomum a gente se deparar com estudantes na graduação, primeiro período, ah, porque eu comecei uma formação em prática baseada em evidência, em neurofeedback. Calma, vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, primeiro viva o processo. Sinta, né? Porque senão a gente começa a ter... Tem um pessoal muito inteligente, né? Tem um professor que ele diz o seguinte, é muito melhor que você tenha uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Não adianta você ter muita informação e não fazer nada com ela. Você precisa trabalhar essas informações para que elas sejam utilizáveis. Então, não adianta eu ter muito e não fazer nada com ela. E esses são... Vocês acham que esses são os principais desafios que os jovens hoje pensam na... Para escolher uma profissão para seguir? Sem dúvida. Tem uma reflexão também que eu venho fazendo nos últimos tempos que é a seguinte. Na minha adolescência, eu não lembro de casos de suicídio, por exemplo, de colegas. Eu não lembro de... Assim, eu lembro... Eu tinha terapia, eu tinha terapeuta, eu já adolescente, tinha amigos e amigas que tinham terapia. Mas eu não lembro de se tratar de depressão, por exemplo. Deviam ser casos muito pontuais e, obviamente, havia muito preconceito na época. Então, quando esses casos existiam, não se comentava nos meios sociais, nos grupos sociais e tal. Mas é inegável que a gente está vivendo uma explosão de doença mental, principalmente na adolescência e na juventude. E eu acredito que boa parte, e aí é para as famílias ficarem noiadas mesmo, boa parte dessas doenças vêm da pressão que existe dentro de casa. Da dinâmica familiar. Da pressão por chegar lá. Onde é esse lugar mágico chamado lá? Uma vez, um amigo meu, ele chegou em casa... Eu acho que o público daqui pode falar. Ele chegou em casa de manhã depois da farra e aí o pai... Todo mundo faz isso. Eu só tenho um bem rapidinho para contar isso. Eu encontrei meu antigo terapeuta num bar. Olha aí. Eu falei, o povo, tudo bom? Eu falei, quem é esse meu antigo terapeuta? Num bar, meu Deus, não vamos normalizar que o psicólogo tem vida, né? É lógico, tem que ter, né? Aí esse amigo meu chegou sete horas da manhã em casa, o pai estava lendo jornal, né? Aí ele não tirou nem o olho assim. Aí ele disse, Manoel, eu não sei onde é que você quer chegar, mas desse jeito eu sei que lá não é. Onde é lá? Onde é lá, pô? É o lugar desse imaginário do sucesso e da felicidade todo o tempo, que não é assim, né? A vida não é felicidade todo o tempo. Felicidade é diferente de alegria, tem muitas coisas para se pensar. E é interessante quando você fala sobre isso, porque, de fato, a pressão é muito grande. A gente viveu aí um processo de pandemia que a gente vive ainda o resíduo emocional disso. A saúde mental como um todo, ela ganhou muita visibilidade. Inversamente, ela não tem a mesma valorização do ponto de vista profissional. Essa é uma realidade também. E aí a gente vive um movimento de um mundo muito adoecido, né? Pela fragilidade de vínculos, por uma vida mais isolada, uma preocupação grande mundial. Hoje é com solidão, pessoas que vivem muito tempo sozinhas, porque os vínculos são necessários e a tecnologia, que era tão vilanizada, foi quem facilitou a aproximação e o contato entre pessoas, por exemplo, na pandemia. E era o que a gente tinha, né? Era o que tinha, né? E viu-se a possibilidade dessa ferramenta que é mágica também. Ela tem um potencial de transformação de aproximação gigantesco. E aí não é a maioria das pessoas que tem problemas de saúde mental. Hoje a gente aprendeu que pode falar sobre isso, que é uma coisa muito importante. O psicólogo quando eu trabalhava sozinho numa sala isolada. Então assim, vou num psicólogo. Entrava numa sala, saía por outra. Entrava por uma porta, saía por outra. E a gente dá uma coisa assim, não, não posso fazer terapia. Aí você pode ir no dermatologista, pode ir no cardiologista, vai no fisioterapeuta, mas não pode ir no psicólogo. Por quê? Então, vou no nutricionista, estou fazendo uma dieta. Sim, estou num planejamento de mudança de vida. Olha que bacana. Nesse sentido, a tragédia social virou uma evolução, né? Isso, nesse sentido. E é importante. Para isso, o universo da psicologia é uma evolução. E é interessante porque, assim, hoje a gente também aprendeu a identificar melhor os sinais. A gente aprendeu a identificar isso mais precocemente. Então, o acesso à psicoterapia mudou. Então, fazer psicoterapia é uma coisa que é cara. Então, limita muito. E a gente tem o SUS hoje como um grande espaço de ofertar esses serviços. Em todos os espaços da área de saúde e na psicologia também. Então, a gente tem alguns serviços já no Brasil que trabalham com avaliação psicológica que é uma coisa extremamente cara e distante, né? E o SUS consegue fazer. Justamente porque tem profissionais que se capacitaram para isso e estão lá. Então, a gente vive, e aí você falou no começo da nossa conversa, sobre esses setores que vão aparecendo e a gente vai aprendendo e a saúde pública faz com que a gente aprenda muito. Então, hoje a gente tem recursos para mapear melhor comportamento, para mapear melhor sinais e sintomas, trabalhar com prevenção. E que bom que a gente pode falar um pouco mais disso. E só os outros recursos, para eu não deixar de falar, você estava falando de como a gente vai utilizando a tecnologia, então assim, a gente tem aplicativo para monitorar atividade física, tem aplicativo até para monitorar água, a quantidade de água que você toma, né? Eu não sei se é a estratégia usar tanto aplicativo assim, é um aplicativo para dormir, é um aplicativo para acordar, para monitorar o sono, então aí você está numa paranoia também que é estressante, mas existem recursos, e aí eu falo muito disso porque isso se aplica muito aos idosos, né? E aí eles estão aprendendo a usar tecnologia, ah, idoso não usa tecnologia, usa sim, e usa bastante. É um mercado gigante, Porque a galera gasta, né? Estou aqui, bem idoso, já participei de outras etapas da vida, então vamos lá, vamos aprender coisas novas também. É mesmo. E aí entra muito no que a gente já estava falando da importância das pessoas também conhecerem essas tecnologias, essas áreas, né? Aqui mesmo, por exemplo, os estudantes, eles têm essa oportunidade, né? E aí, Edgar, eu queria saber qual a importância de entender esse mercado para o futuro, por exemplo, para a profissão da saúde no futuro. Será que faz uma diferença tão grande assim como a gente vê? A gente pode pensar a longo prazo, se isso ajuda ou atrapalha, pode atrapalhar no futuro, porque muita gente também pensa isso. O que é que vocês acham? Vê, vou trazer uma referência da educação que se aplica também à saúde, se aplica a qualquer área, talvez. Durante muito tempo se discutiu e ainda se discute e aposta na tecnologia como ferramenta que muda tudo. Porque agora, com o tablet em sala de aula, vai mudar a educação. Não muda, a tecnologia é só ferramenta, está certo? Se a tecnologia fosse mudar a educação, teria mudado nos anos 90 quando botaram o computador em sala de aula, teria mudado nos anos 2000 quando a internet começou a chegar, nos anos 2010 com o tablet, não vai mudar com o laboratório maker ou com o laboratório de robótica ou com o laboratório de realidade aumentado virtual e tal. A tecnologia é simplesmente ferramenta que pode ajudar e pode atrapalhar. O que vai ser determinante para o futuro da gente, para o futuro de universidades, para que as universidades continuem relevantes? Porque é óbvio que atividades regulamentadas como a da saúde sempre vão exigir a universidade, mas existem diversas atividades humanas que as universidades vão se acabar porque vão se tornar desnecessárias. É sério? Eu estou dizendo a você, todas as atividades que não são reguladas estão em risco. Entendeu? Porque se não tem ninguém para controlar e aparece alguém com uma formação diferente, eu posso seguir essa formação que não seja necessariamente da universidade. voltando à história da importância do meu curso para a minha carreira, eu sinceramente digo a você, o que eu teria de relevante do curso que eu fiz eu teria resolvido em seis meses. Não precisaria ter ficado quatro anos na faculdade, entendeu? Então, o mais importante, o aprendizado mais importante que a gente precisa ter em relação à adoção de tecnologia está nos processos. Para mim, o processo de design, o processo para resolução de problemas é o mais importante para a gente trabalhar. As tecnologias, elas virão, por consequência da adoção de ferramentas de design para a resolução de problemas. E, por exemplo, essa transformação que a gente vai viver com muito mais intensidade nos próximos dez anos, e eu repito muito isso, boa parte das coisas que a gente faz hoje serão feitas de um jeito diferente, radicalmente diferente daqui a dez anos. Não estou falando daqui a 30, 40, 50 anos, eu estou falando daqui a dez anos. É uma realidade mais perto. Então, o impacto da inteligência artificial, da internet quântica, a gente está falando de 5G, que nem funciona, mas a gente vai chegar num patamar que a capacidade de resolver problemas vai se ampliar absurdamente. Sim. E, com isso, vão surgir oportunidades de trabalho, profissões que a gente não tem a mínima ideia que existirão e que... E outras demandas também. E outras demandas. E aí, eu acho que, talvez, a grande preocupação das universidades e das escolas não deva ser, necessariamente, em antecipar essas profissões ou antecipar esses novos modelos de negócios que surgirão, mas sim preparar estudantes para qualquer profissão que venha a surgir, para qualquer modelo de negócio que venha a surgir. Então, eu insisto muito nisso, porque é muito divertido falar sobre... Ah, porque... Metaverse. Já tem gente dizendo que o futuro da educação está no Metaverse. É uma grande besteira isso. Porque, quando você pega a experiência do Metaverse, que é nada mais do que a replicação da sala de aula do século passado, só que num outro ambiente, numa outra plataforma, isso não muda nada na educação. Então, o recado mais importante que eu trago é esse. Vem muita coisa nova por aí. A gente vai criar muita coisa nova que nem temos ideia ainda. Pois é. E vai se preparando ao longo do tempo, né? Isso. Eu gosto muito de pensar das profissões como carreiras. Então, quando você pensa na sua carreira, você pensa em algo que não tem fim, que não se paralisa, porque os desafios vão mudando. Assim como a vida estudantil, não existe mais essa nova vida estudantil. A gente vai estudar a vida toda. Exatamente. Terminar a faculdade é pior. E eu acho que essa é uma grande preocupação das instituições de ensino, é formar pessoas que estão abertas a continuar a sua formação. É isso. Que elas estão abertas a aprender a aprender. Então, é um movimento diferente e não é importar as tecnologias. Ah, porque estão usando isso lá na universidade. Sim, mas não se aplica à minha realidade. A gente tem aí os indicadores de evidência. Então, o mundo ideal, o mundo que funciona, por exemplo, numa pesquisa, num laboratório, é diferente quando eu vou para a prática. Então, acho que a preocupação das universidades como um todo é pensar em formar pessoas com prática. E nessa prática, desenvolver principalmente habilidades de interação, habilidades sociais, que isso favorece a inserção profissional. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque essas demandas, acho interessante, a gente não sabe o que virá de inovação em tecnologia. Por isso que o nome é inovação. Mas a gente também não sabe o que virão de demandas diante dessas inovações. Então, a gente tem hoje demandas que a gente não tinha antes, do ponto de vista de saúde mental, por exemplo. Então, se identifica mais. Existem outras coisas que a gente não conhecia que existem hoje. Se fala tanto em TDAH, então é porque popularizou o diagnóstico. Não, na verdade, sim. A gente está identificando estratégia de melhorar o cuidado das pessoas. Então, a gente tem que começar a pensar que outras demandas virão dessas realidades que a gente vai utilizando. Se a gente tem TDAH mesmo, se na minha época de escola já existisse esse diagnóstico... Eu teria também. Então, não é isso. Teriam empurrado o Ritalin em mim e eu teria virado advogado. Vem que... Mas é o que é interessante disso. A gente discute bastante. A gente tem um grupo de pesquisa de TDAH com criança e adolescente. E, na verdade, o hiperdiagnóstico é um equívoco. Então, se você não tem diagnóstico com profissionais que tem a formação para aquilo, aí diferencia. Porque começa todo mundo a ter alguma coisa. Eu vou lá na internet e vejo uma escala. Ah, eu tenho ansiedade. Ah, eu tenho TDAH. Não. Vai para um profissional que foi formado para isso. Que fez um curso de formação. Ah, na faculdade ele tem isso. Ele vai ter um pocket na faculdade. Mas ele vai continuar a formação e o currículo vai sendo construído a partir dessas experiências. Eu acho que isso é muito bacana. E é contínuo. A gente sempre fala disso. E, principalmente, nesse papo de vocação, na verdade, que a gente está tendo aqui, para a galera que vai entrar nesse universo agora, principalmente da graduação, é importante entender. E a gente trabalha, a FPS em si, a faculdade, trabalha muito com isso. De você praticar, de você buscar o conhecimento. E essas metodologias são importantes. E aí, pensando também no futuro que a gente está falando sobre o que pode acontecer daqui a 10 anos, sobre outras coisas, é legal pensar nesse mapeamento. Como é que o pessoal que vai entrar agora, o pessoal da saúde em si ou de outras áreas, pode encarar isso também como oportunidades de não se prender a uma coisa só? O que vocês acham? Muito desafiadora a sua pergunta. Veja, eu acho que não se prender a uma coisa só é realidade. Também, até pelo peso social, antigamente, hoje ainda se diz, você tinha que fazer medicina, engenharia ou direito para ser um bom profissional, para você ganhar dinheiro para você e para você aquilo. Hoje mudou radicalmente. Você tem que fazer uma coisa que você se identifique e sabendo que você pode se identificar com outra coisa depois e vai ser muito bom para você se você mudar de área. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, sobre o peso de algumas áreas. Não é incomum alguém entrar em medicina e dizer eu quero cardiologia, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Porque já aprendeu que aquela é a área e às vezes nem se identifica. Entra em psicologia, não, porque eu quero trabalhar com neurociência. Então, virou moda agora falar sobre o cérebro e as pessoas estão entendendo que eu pego o cérebro e aplico na realidade. Não é assim. Tem um monte de coisa para você estudar, um monte de coisa para aprender e que vai se transformando. Então, acho que é estar aberto. O desafio do futuro é você estar aberto e saber que você pode mudar de opinião, você pode mudar de área, você pode fazer coisas diferentes. É um exercício para a vida isso. E outra, aquela história de quem aqui ouviu? Ah, filho meu tem que ser doutor, filha minha tem que ser doutora, tem que ser advogada, tem que ser engenheira, tem que ser médica, não sei o quê. Quem disse que ser doutor, doutora hoje é garantia de que vai ter o sucesso financeiro? Não é. Porque já tem robô fazendo cirurgia, a gente comentou aqui, já tem robô escrevendo tese de direito, já tem robô imprimindo casa. Uma startup da Coreia do Sul imprime 10 casas populares num dia. Imprimir? Imprimindo casa. Ou seja, essas ditas profissões seguras, elas não trazem mais essa segurança toda, entendeu? Então, é importante na formação considerar diversos possíveis caminhos. É isso, na medicina tem os robôs, a inteligência artificial que lê imagens com muita qualidade, né? E na psicologia a gente tem também aplicativos de relaxamento, aplicativos para melhorar a qualidade de vida, aplicativos de mudança de comportamento. Então, tem os bots que mandam mensagem para você, mensagem para estimular o humor. Então, tem várias coisas, né? Assim, aplicativo que mapeia o seu sono, então insônia é uma questão super importante na vida de todo mundo hoje. Não dormir bem significa um risco enorme de você abrir uma janela aí para uma condição de saúde mental. E você precisa ter apoio, né? Assim, o que a gente estava falando sobre decisões para a carreira, para a vida, assim, qual a importância de ter esse apoio na hora de decidir as coisas, né? Não só, obviamente, da tecnologia que você vai buscar, mas, por exemplo, dentro de casa. Se você é isso, vocês tiveram, você teve um apoio, olha, eu quero seguir essa área. E aí, teu pai e tua mãe disseram, não, você tem que ser um doutor. Foi assim na tua casa, diga? Nada, eu era tão desmantelado que minha mãe nem pensava, se for para qualquer caminho, tá bom. Acho que a dúvida lá em casa era se ia ter algum caminho. Exatamente, exatamente. E teve? essa história do caminho é muito cruel. Sabe o que eu tenho pensado e falado muito também? As famílias, obviamente, que vivem em situação de privilégio, como a minha, tem que se preocupar mais em criar o máximo de experiências possível, entendeu? E essas experiências não necessariamente estão ligadas à escola ou à universidade. Estou falando de qualquer experiência. Vida, né? Experiência de vida, conhecer gente nova. Você vai trabalhar com saúde e você tem que entrar numa comunidade periférica para entender a realidade do mundo real. Do mundo real. Você tem que colocar o pé no mundo real, entendeu? A gente precisa conhecer o mundo e não necessariamente o planeta. Eu falo de conhecer a comunidade. Você tem que conhecer o lugar que você vive. Saia da sua bolha. Acumular experiências é o mais importante, muito mais importante do que estudar 10, 14 horas. Muito mais talvez seja exagero, mas tão importante quanto estudar conteúdos. Então, a família tem que criar um ambiente que seja favorável para a experimentação, para o conhecimento de uma forma ampla, entendeu? O conhecimento do conteúdo necessário para chegar em tal lugar, ele é parte do processo. e criando ambiente com a menor pressão possível. É óbvio que quem vive numa situação de vulnerabilidade em que passa o dia estudando e de noite ainda tem que trabalhar para pegar bico, para pagar a conta, ou que não consegue, por exemplo, estudar porque tem que trabalhar, são situações que aí as políticas públicas precisam chegar junto para melhorar essas condições e criar condições para que esse pessoal entre na disputa. Sim. Mas, para quem tem privilégio, eu acho absurdo desperdiçar esse privilégio jogando pressão na cabeça da galera, entendeu? E faz parte dessa tomada de decisão que a gente já estava falando, considerar ter essa rede de contatos, ter essa rede de apoio. E aí, muita gente pensa nessa lógica aí, e aí eu queria saber, Leopoldo, existe hoje testes, eu não sei se fala assim, psicotécnicos ou de orientação vocacional que sejam precisos ou que funcionem mesmo para uma pessoa? A gente pode ter certeza, olha, se eu fizer isso daqui, eu vou ter certeza, eu quero fazer nutrição, medicina, existe? Os testes, a gente chama de orientação vocacional, dá identificação por área, não é assim, ah, eu fiz esse teste, eu sei que eu vou ter certeza que eu quero fazer medicina, fisioterapia, não, então é uma área, é algo para ser trabalhado. E aí é um fenômeno, porque as pessoas também, pela pressa, quando chegam no finalzinho do ensino médio, querem fazer uma orientação vocacional em uma semana para escolher o que vai botar lá no Enem. E é um processo. Pronto, não é assim. Pelo menos você não está a culpa em alguma coisa que não seja possível. Foi a orientação vocacional que não funcionou, entendeu? Foi a orientação vocacional que não funcionou, e na verdade é isso, a vida é um processo. Eu gostei quando você falou da história da agonia, os pais também têm agonia, os pais querem que, e eu entendo os pais quererem que os filhos se deem bem na vida, que eles se realizem em profissionamento. Para você falar para os outros pais, não é? Para falar para os outros pais. Agora veja, a gente também não pode tirar do ser humano a necessidade dele se frustrar e aprender com a frustração. E tudo bem, né? E normalizar o erro. Veja, está tudo bem se eu errar, né? E eu vou aprender com isso. A gente entra no movimento que errar é punição, significa punição. Então, se você não passar, você vai ser punido. Se você não tirar boas notas, você vai ser punido. Você tem que ser o melhor. O que é ser o melhor? O melhor não é quantitativo, o melhor é qualitativo, né? O melhor é você se sentir bem no momento que você vive. E, claro, algumas situações da vida vão ser tensionadas mesmo. Você escolher uma faculdade que você vai fazer é um momento de tensão. A gente não escolhe. Talvez alguns... Não é a gente não escolhe. Talvez algumas pessoas sim consigam ter uma clareza maior da área que vão seguir, mas algumas pessoas não têm e está tudo bem. Elas não têm que entrar na norma, né? Eu vejo muitas vezes pessoas sofrendo quando vão escolher a residência, né? Terminando a faculdade de medicina, vão escolher a residência. Eita, qual residência eu vou escolher? Não, não vou escolher tal residência porque as pessoas dizem que é muito fácil, paga pouco, é mais remunerado. Ah, vou escolher tal residência porque eu trabalho pouco, não dou plantão. Não é assim, né? É. Talvez para algumas pessoas funcione, mas para a grande maioria não funciona. A gente tem que sair desse movimento de existem caixas que eu entro na caixa e eu fico lá. Às vezes a caixa não cabe a gente. Daí a gente precisa aprender a se transformar. Então, se eu olho para a minha história na psicologia, como eu mudei de percursos, assim? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi a história de pesquisa. Quando você abre a cabeça para fazer pesquisa, você tem a cabeça aberta para questionar tudo o que você está fazendo. Porque algo que você vê que funciona hoje pode ser que amanhã não funcione mais. Ah, e tem outra coisa. A linha do tempo... Estou desenhando aqui, tá, gente? A linha do tempo. Você pega a linha do tempo e segue um caminho para estudar tal coisa e no meio desse caminho você descobre que não é isso que eu quero. Você não volta no tempo para começar de novo. ou você abre outra linha. Quem aqui curte a história dos multiversos de Homem-Aranha e tal? Gente, vou entrar nesse papo aí também. A partir do momento que você muda a rota, você abre outra linha do tempo. Você não perde o que você acumulou. Então, se você começou fazendo engenharia e de repente entra em medicina, você vai ser uma pessoa da área da saúde com um background de engenharia que talvez nenhum outro colega seu da área de medicina vai te abrir muitas portas diferentes. E aí você fez teatro, o tempo que você investiu fazendo teatro vai trazer uma série de acúmulos que abrem uma outra linha do tempo. Eu posso pegar uma carona na sua linha do tempo? Eu acho que faz todo sentido e é um alerta para todo mundo. a gente tem a impressão que o tempo está passando muito rápido. Talvez porque a gente faça muita coisa e não consiga se desconectar de muitos processos mentais. E a gente precisa perder essa noção de que nós perdemos tempo, estamos perdendo tempo, eu estou perdendo tempo. Não, você está ganhando tempo. Tudo que você vive, você acumula e você guarda de experiência. A nossa capacidade de viver coisas e quanto mais, é interessante falar sobre isso porque quanto mais forte a emoção da experiência, mais forte é o registro que a gente tem disso. E quando a gente evoca, a gente evoca a memória com muita satisfação. Então, ter a noção de que tempo de vida é tempo de experiência, não é tempo perdido. Então, eu tenho a possibilidade de mudar a minha linha do tempo em algum momento da minha vida e eu não preciso ter essa sensação de que eu perdi tempo, eu já poderia estar fazendo outra coisa. Não, o seu tempo é o seu tempo. Compare o seu tempo com você, não com outras pessoas. Não precisa ficar com medo do futuro. É muito o que a gente está falando. E aí, para a gente ir em comento para o final, porque, meu Deus, se a gente conversar muito sobre isso, a gente realmente passa umas quatro horas. Passa esse público aqui, Zé. Está tudo certo. Aí faz quando que tem plateia aqui. E aí, a gente fica nessa. Mas aí, eu queria saber de vocês alguns conselhos que a gente já falou sobre isso, mas conselhos específicos para a galera que está realmente pensando no que escolher, se está em dúvida. Tudo bem também, tá, gente? Ficar em dúvida. Não tem problema. E aí, qual o conselho que vocês dariam para esse pessoal pensar melhor ou que tipo de ação, que tipo de tomada de decisão eles podem seguir? O que é que vocês falarem? Veja, eu tenho uma amiga que ela diz uma frase que é muito interessante. Ela vai estar com medo, vai com medo mesmo. A gente não pode ter medo de experimentar coisas novas. Então, é natural que a gente tenha indecisão, fique inseguro. Isso faz parte da vida. Não existe uma vida linear segura, uma vida linear feliz. Não é assim. A vida real é outra história. Não perca o medo de não experimentar. Sabe? Eu acho que esse é um processo. Se abra para novas experiências e construa as suas experiências que são significativas para você. O que é importante para você não é importante para o outro. E está tudo bem não ser importante para ele. Todo mundo tem que validar você, concordar com tudo que você fala. Também não é assim. Então, existe um processo de conhecer gente que pensa diferente que é necessário, inclusive, para a gente se flexibilizar. A gente chama de flexibilidade cognitiva. É isso, né? De repente, tentar filtrar e reduzir um pouco as opções iniciais, entendeu? E aí, conversar com pessoas que vivem essas áreas que te chamam mais a atenção e se sacudir mesmo e experimentar. E essas pessoas estão na rede, né? Você pode acessar essas pessoas pela rede, saber o que elas fazem, o que elas promovem. Está antenado com essas partes de inovação, né? Que a gente já falou para o mercado de trabalho, para a graduação, que você vai tomar essa decisão. É muito importante. E entra muito no que a gente falou. É massa conversar sobre isso. Legal. E aí, vocês têm mais algum recado para dar para essa galera? Agora pode olhar para a câmera, tá? Se quiser. Não, me siga aí. Está fazendo o quê? Está acabando aqui. Acabou, tu já vai ali, ó. Agora no Instagram aí, Edgar Andrade, LinkedIn. Curte, comenta, compartilha. Tira dúvida também. Se eu faler alguma besteira, me chama lá e diz, ó, tu fala essa besteira ali. Se eu falo lá e vamos tentar ampliar essa conversa. Aprender, aprender com a rede. Eu acho que a gente tem muitas informações e a gente precisa aprender, inclusive, a fazer a curadoria de conteúdo. Não é muito conteúdo, é o conteúdo adequado para mim naquele momento. É, você abriu agora uma frente que leva mais 40 minutos de conteúdo. Próximo, né? Deixa aqui próximo. Curadoria de conteúdo. É verdade. É esse novo papel do professor, né? Que ele não é mais... Luciano Meira, ele tem uma frase muito bonita que diz, a gente precisa parar... A gente, professores e professores, né? Eu não sou professor. É, sim. Já aprendemos bastante aqui. Eu parei de dizer que não sou. É, você é, sim. A gente precisa parar de ensinar e criar experiências de aprendizagem, entendeu? Esse é o lance. É parar de ensinar coisas. Aprender também, né? É isso. Criar experiências. A gente vai aprendendo nas experiências. Você precisa abrir o espaço. É a máxima das metodologias ativas. Você abre o espaço, você é um facilitador da aprendizagem que vai ser construída. É parte do processo de aprendizagem. Isso, mediador, tutor. Então, a gente vai pensando aí. Que incrível. O próximo episódio... Que incrível. Pode convidar a gente. A gente volta. Muito bom conversar com vocês. Gostei muito. Tenho certeza que o pessoal também gostou de entender sobre decisões, sobre mercado de trabalho, futuro, e todo esse escopo, tá certo? Ah, eu lembrei de uma novidade. Pode falar. Não, porque tem FOG, né? Isso também. Laboratório de inovação de vocês aqui. Isso, nosso de inovação, de educação e saúde também. Isso. E tem uma novidade que esse ano chega ao Brasil a Startup Bootcamp, a terceira maior aceleradora de startups do mundo, que chega ao Brasil com a missão de, em 10 anos, investir em 20 mil startups brasileiras, com foco nas ODS. Então, se você faz parte do FOES e está com alguma ideia de um possível negócio que tenha um efeito transformador para o planeta dentro dessas 17 ODS, se liga que daqui a pouco vai ter um bocado de coisa aí, um bocado de novidade. É. E vem conhecendo a gente. Já vamos na interdisciplinaridade, bata na porta de Filipe, vamos na porta. Vai ter muita grana, vai ter muita grana para investir no Brasil esse ano. E estou acompanhando essa galera. Que legal. Em breve vou trazer novidades para vocês. Ou, dependendo do momento que você estiver ouvindo, essa novidade já saiu. Pois é. Então, se você está ouvindo, procura aí e vamos embora. E chama para conversar. Valeu, foi muito bom. Vamos embora. Pessoal, que está conhecendo a FES, está conhecendo aqui nosso papo, está gostando, a gente agradece, tá bom? Sigam o Edgar, sigam o Leopoldo também, tá bom? Escuta a gente também no YouTube, Spotify, Apple, tem tanto lugar que eu fico até perdida. Mas é isso. Obrigada a vocês dois. A gente agradece muito. E valeu, galera. Até a próxima. Vamos embora. Até mais. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí